Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ali. Tudo bem-vindo ao meu vídeo do site DS e hoje galera, mais um vídeo da nossa série de como equipar, tá? Vamos, eu vou falar pra vocês como eu vou equipar a minha Eastin e a minha Mono. Se você ainda for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer, beleza? E valeu, vamos lá. Começa aqui pela nossa querida Eastin, tá? A gente vai dar aquela revisada na passiva, nas skills e depois eu vou falar como eu vou equipar ela, tá? Primeiramente, a passiva da nossa querida Eastin, rejeite dos mares. Reduz o dano recebido por aliados das 7 catástrofes em 3% por cada orb em contador de movimento definitivo no campo de batalha, tá? Então não é só os dela, né? É o orb de todo mundo. Então, é bem interessante, tá? Mas é chato porque só das 7 catástrofes, né? Então não dá pra combar com outros, né? Utilizando a passiva, obviamente, né? Com certeza dá pra jogar com outros personagens, né? Mas a passiva só vai pra quem for das 7 catástrofes, tá? Então é meio, sei lá, meio ruim, né? Na minha opinião. Mas, se você for formar um time, né? Full, 7 catástrofes vai ter até, sei lá, uns 45% de redução de dano, tá? Que é bem válido, né? Se você tiver todos os teammates full, né? Mas, enfim... É... Hum, dá conta com a dos inimigos, tá? Então, não fala que os orbs é só dos aliados, tá? Então é de todo mundo. Pode ser aliados ou inimigos. É bem interessante, mas, né? Tem esse lance de ser só das 7 catástrofes, tá? É uma passiva legal até. Passiva digna de um suporte, tá? Na minha opinião, tá? É... Primeira skill dela é a Explosão Abissal, tá? Causa o dano equivalente a 120% do ataque em um inimigo e drena um orbe, tá? Rank 2. Uma coisa que é legal, que já percebi aqui, que no rank 2 ela drena dois orbes, tá? Que isso é bem relevante. Normalmente é... Só drena um orbe na rank 1 e 2, tá? E... O multiplicador é 250%, tá? Que é legal, do ataque. E... Drena dois orbes, como eu falei. Rank 3. Rank 3. 450%. É um multiplicador legal, tá? E drena três orbes de ultimate, tá, galera? Bem maneira. Digna também de um suporte, beleza? Já essa... A segunda skill é a Esquadrão da Falange. Causa o dano equivalente a 140% do ataque em todos os inimigos e aplica Oxidar por uma rodada. Beleza, esse efeito Oxidar é meio... é novo, tá? Reduz o rank de habilidade e, em seguida, causa o dano equivalente a 10% do PV máximo para cada habilidade com o rank reduzido no final da rodada, tá? Então, no final da rodada. Então, me lembro um pouco o dissolver do Gauter. Gosto de usar esse exemplo, tá? É que, tipo, você vai dar o debuff, tá? E só vai rolar a redução do PV e a redução de rank no final da rodada dos inimigos, tá? Então, o inimigo atacou, pá, e aí vai rolar a diminuição do PV, né? A redução do dano, né? De 10% do PV máximo e redução de rank de habilidade, que é bem legal, tá? Então, multiplicador no rank 1, 140%, rank 2, 210% e Oxidar por duas rodadas, tá? E no rank 3, o multiplicador de 350% em todos os inimigos e Oxidar por três rodadas, beleza? E, óbvio, né, que vai aumentando a quantidade de dano aqui, de porcentagem, tá? No rank 2, é 20% do PV, tá? Que vai ser reduzido no dano. E no rank 3, é de 30%, tá? Então, tem que tomar cuidado aí que vai dar um dano legal esse aqui, de 30%, tá? Esse rank 3. E a ultimate dela causa dano de enxurrada, equivalente a 560% do ataque em um inimigo, tá? E o enxurrada é aquele dano pra cada percentual do próprio PV restante, tá? Então, se ela tiver bastante PV, né, com equipamento de HP e defesa, né, vou logo adiantando aqui. Então, vai dar um dano legal aqui nessa ultimate, tá? Mas é pena que é um inimigo só, tá? Mas o legal é que você vai pegar uma dupe dela, caso você tenha, né, e você sumulou nela. A Nightmare vai dar uma dupe pra você ali. Então, vai ficar dois barrasseis só aí, hein, tá? E como eu falei, tá? HP e defesa, beleza? É o equipamento que eu usaria nela. Ela tá mais pra um suporte mesmo. E substatus normais, tá? Ataque, ataque, defesa, defesa e pontos de vida, beleza? É o substatus que eu usaria nela. Que eu vou usar, né, que eu vou fazer uns testes nela aqui mesmo não sendo maximizada, né? Mas eu vou acabar brincando com ela, porque eu curti muito a animação dela e ela em si, tá? Agora vamos pra mono. Padrão, começar pela passiva, tá? Sombra Profunda Quando todos os aliados do campo de batalhas forem 7 catástrofes, aumentam todos os atributos do herói em 3% a cada vez que o aliado sofre dano, a partir do uso de habilidade. Limite 10 vezes e é aplicado ao entrar em batalha, exceto partida de mata-mata, redefinido quando entra outro herói, né? Então, se entrar, sei lá, qualquer outro herói que não seja das 7 catástrofes, vai ser redefinido, vai zerar, tá? Hum, então já não curto personagens assim, que só rode com 7 catástrofes, tá? É, tipo, perde muito o valor do personagem, na minha opinião. Mas enfim, é uma passiva legal se você tiver um time forte de 7 catástrofes, que eu acho que não tem, tá? Bora ver, dá pra combar Mono e Shin, né? Que é as duas novas que chegaram e, sei lá, Lilian, que dá aquela curada. Sei, Shin Halloween? É, algo parecido assim, tá? Ou então Valente MK2, ou a Valente, a Verdezinha lá pra reduzir o dano. Então, dá até pra fazer uns times legais, pra dar aquela brincada, tá? Mas nada assim assustador. Primeiro skill delas, Assassino das Sombras, tá? Causa dano de ponta, equivalente a 160% do ataque em um inimigo, tá? E o dano de ponta é que aumenta duas vezes o dano crítico, beleza? Então, é... Multiplicadores, Rank 160, Rank 2, 240 e Rank 3, 400. Que é um multiplicador bem legal, tá? 400% é bem braba, tá? Ainda mais que aumenta o dano crítico, então é bem interessante. Segunda skill, Gumi da Escuridão. Causa dano de cortar, equivalente a 120% do ataque em todos os inimigos, galera. Então, aumenta... Aumento... Cortar aumenta de três vezes as chances de crítico, tá? Então, a chance que ela vai critar é bem grande, tá? Então, multiplicador de 120, 180 e 300%. Isso é em todos os inimigos, então também. Multiplicador muito bom, beleza? É... Então, véi. Bem massa essa mono, né? Primeira... Ultimate da garota, tá? Dor infinita. Causa dano equivalente a 455% do ataque em um inimigo. Faz o alvo sangrar por duas rodadas, tá? E... Sangrar 90% de dano adicional no final de cada rodada, tá? É, então é... Efeito de sangrar é meio meh, né? Mas, enfim... Se vacilarem e deixarem de lá, vai acabar tirando um HP legal, tá? Mas, é isso. É legal. Gostei demais da mono, tá? E dá pra perceber que ela é um DPS brabo, né? Então... É... Equipamentos que eu... Usaria nela... Ataque e dano crítico, beleza? Substatus normais. Ataque, defesa e PV. Mas, como você viu que aquele card dela tem... Que aumenta a chance, né? O dano crítico em duas vezes. Também dá pra você colocar ataque e defesa, beleza? Eu usaria, assim, ataque e dano crítico, tá? É... Porque... A outra skill é... Só aumenta a chance de crítico. Então... É... Aqui o dano crítico vai dar aquele sobredano legal que eu gosto, tá? Eu gosto de jogar mais ofensivo mesmo. Mas também daria pra usar ataque e defesa de boa, tá? Substatus normais. Mas, de novo, ataque... Defesa... Tá? E... Pontos de vida, tá, galera? Então... A monozinha também é um DPS bem insano. A única coisa que me dá uma broxada... É... Esse lance dessa passiva aqui só funcionar... Com set catástrofes. E outra coisa também que... É meio meh, né? É que vou... Que seu time tem que apanhar pra poder ir rushando a passiva, tá? Que... Sei lá. Não é tão válido assim, tá? Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião, tá? É... Eu queria que a Ishin fosse um DPSzão brabo. Mas, infelizmente, ela é mais suporte, tá? HP e defesa, pra mim, é o padrão pra ela. Mono, gostei. Gostei, um DPSz interessante, brabo. Dá pra usar HP e defesa... Ou... Ataque e defesa. Mas, eu usaria ataque e dano crítico, tá? Pra tentar matar o mais rápido possível aí. Ainda mais que ela vai se bufando, né? Quando o time vai apanhando, então... É... Colocaria um... Outro suporte. Valente ou Línea, pra dar aquela curada, pra dar aquela segurada, tá? É... E... Deixar, rushar essa... Essa... Passiva dela, pra poder finalizar a galera o mais rápido possível, tá? Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer. E abraço. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau, tchau.